Falar ao celular, ultrapassar sem dar seta, não parar na faixa de segurança, dirigir com o braço para fora, são alguns dos maus hábitos dos motoristas. E apesar de serem considerados infrações de trânsito, não adianta. Eles continuam sendo cometidos. O que fazer para mudar isso? Aprenda agora no Saiba Mais. Conosco aqui no estúdio, Glauber Peixoto, diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran DF. Bem-vindo. Tudo bem, Lídia? É um prazer estar aqui falando um pouco sobre segurança no trânsito. Pois é, Glauber, não tem jeito, os maus hábitos ainda prevalecem. Conta pra gente quais as irregularidades mais comuns cometidas pelos motoristas atualmente. Exato. Infelizmente, nós temos algumas atitudes no trânsito em que aumenta muito o risco de acidentes e, por consequência, nós temos algumas infrações. São elas o avanço no sinal vermelho, o uso do celular ao volante, a utilização de acostamentos para transitar, entre outras, de estacionamento. São situações em que o risco é muito... Vagas especiais, né? O pessoal insiste em... São situações onde o risco é muito grande, principalmente essas atitudes no trânsito, o veículo em movimento, o risco de acidente de trânsito aumenta. E essa é a razão de muitos condutores estarem sendo notificados, porque é uma atitude que gera muito risco ao trânsito. E quando a gente fala de motoristas, né? A gente não está falando só dos motoristas de carro, de moto, mas também de ônibus, de carreta, de caminhões. E aí vale a pena lembrar da importância de se respeitar a lei do descanso, né? Sem dúvida, os caminhoneiros precisam descansar para ter plenas condições de conduzir seus veículos. Então, a nossa lei exige que a cada seis horas, pelo menos 30 minutos, seja de descanso. E as obrigações dos motoristas, elas estão todas no Código de Trânsito Brasileiro ou existe alguma outra lei? Sim, nós temos o Código de Trânsito como nosso principal instrumento de legislação de trânsito. Lá, nós temos todas as infrações, todas as normas gerais de circulação, porém, nós temos algumas resoluções que servem para esclarecer melhor o assunto presente no Código de Trânsito. Mas a principal norma é, sem sombra de dúvida, o Código. E os motoristas também têm seus direitos, né? Você pode citar alguns? Sim, o condutor, o motorista, o usuário da via, de forma geral, ele tem direito a um trânsito seguro. Desde o começo, ali no começo do Código, já vem previsto isso. Quais são esses direitos? A ter uma via bem sinalizada, em condições de circulação, direito a ter acesso à infração, para saber qual foi o motivo e as justificativas da pessoa ter sido autuada. Além disso, o órgão de trânsito precisa responder de forma objetiva quando há alguma solicitação de engenharia ou de educação ou mesmo de fiscalização. Essa informação, exatamente, ela tem que ser informação direta e objetiva. Não pode ser uma informação vaga. O órgão de trânsito precisa realmente tomar providências quando o cidadão, quando o usuário da via solicita, seja pela engenharia e fiscalização, que é o mais comum. Lembrar que, além desse respeitar o próximo, também tem que preservar a natureza, né? Sim. O Código de Trânsito fala muito sobre a preservação do meio ambiente. Quando a gente vê algumas situações de transitar sobre gramados, sobre áreas onde não é permitido, também, além da segurança no trânsito, para pedestres, ciclistas, nós também temos essa situação que envolve o meio ambiente. Vamos, então, para a dúvida do Lucas Alves, da rádio Betel FM, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Os condutores ainda exageram, principalmente aí infração do celular, infração do excesso de velocidade, sinal vermelho, tudo isso aí. O condutor, ele tem aí exagerado. Quais são aí os trabalhos que estão sendo feitos para coibir esse tipo de ações dos condutores? Muito bom, Lucas. Essas infrações, elas são as infrações mais comuns no âmbito das vias urbanas, principalmente nos centros urbanos. São infrações que geram muita insegurança. O uso do celular no volante já é um dos três principais causadores de acidente no trânsito, principalmente com o uso do celular para manusear, teclar. Insistem em digitar, conversar no celular, mesmo sabendo que não pode. Exato. E aí, numa situação onde a gente precisa ter o máximo de atenção ao trânsito, o uso do celular acaba tirando essa atenção. Então, o uso do celular, o avanço, como o Lucas disse, o avanço no sinal vermelho, a gente tem que lembrar que um cruzamento semafórico, nós temos a presença de pedestres, de ciclistas. Quando a pessoa avança, ele está colocando em risco também essas pessoas que são mais frágeis no trânsito. Então, são infrações cuja gravidade, a natureza da infração é gravíssima e isso gera um risco muito grande à população. Nós temos a necessidade de ter consciência, através de campanhas educativas, mas a fiscalização também é muito presente, tanto o agente de trânsito como a fiscalização eletrônica, no caso do avanço e do excesso de velocidade. Com a evolução tecnológica, a gente vê atualmente umas novidades audiovisuais. Até mesmo o pessoal dirigindo, gravando um vídeo. Como é que fica a questão dos órgãos de trânsito na fiscalização desses casos? É uma atitude proibida pela legislação. Utilizar o celular, manusear o celular, também inclui a atitude de fazer um vídeo. Então, não pode. Essas atitudes caracterizam a infração de natureza gravíssima, devido ao risco que é para quem está conduzindo e para os demais usuários nas proximidades desse condutor. Lembrando que não tem também só ciclista, pedestre, mas também tem animais, né? Às vezes eles passam correndo e a gente não percebe. E aí, numa situação como essa, o risco aumenta ainda mais. O momento que a pessoa não está observando o trânsito, porque está olhando o celular, é o momento que ele não vê um animal passar na via, não vê o pedestre, e isso gera acidentes. O Edelson Freitas, da Rádio Tropical FM, da cidade de Simão Dias, em Sergipe, também fez uma pergunta. Vamos conferir. Eu percebo aqui, em nosso município, que motoristas, que motociclistas, acabam cometendo infrações, acabam não obedecendo as leis de trânsito e a sua sinalização. Será que as nossas leis precisam ser mais endurecidas? As condições são brandas? É preciso elevar, talvez, 4, 5, 6 vezes mais o valor de todas as multas? Sem dúvida, é importante a observação na lei de trânsito. Em novembro de 2016, nós tivemos um aumento no valor de todas as infrações, justamente para fazer com que os condutores obedeçam mais à lei. Na verdade, o que é importante é ter consciência. Não pensar na multa somente pelo valor, na infração, pelo valor que é pago, e sim pela consciência do risco que pode causar. E quais são as principais penalidades aplicadas aos condutores? Dependendo da infração, nós temos a penalidade de multa, mas nós também temos as penalidades que geram a suspensão do direito de dirigir, como é o caso do álcool, como exemplo. Nós temos a penalidade de cassação do direito de dirigir, são as principais. E essas, quando ocorre a suspensão ou a cassação do direito de dirigir, a pessoa precisa, além de ficar um tempo sem dirigir, ela precisa passar por um curso de reciclagem. Então, essas são as principais. Nós temos a remoção do veículo, que também é retirar o veículo do condutor, principalmente quando as infrações são voltadas para o próprio veículo, que também é uma penalidade que faz com que a pessoa não dirija por um tempo. E tem uma quantidade de pontos? Nós temos, sim, uma graduação de pontos para a CNH do condutor. Uma infração de natureza leve, são três pontos na carteira, uma infração de natureza média, são quatro pontos, uma infração de natureza grave, cinco pontos, e uma infração de natureza gravíssima, sete pontos no prontuário deste condutor. Por isso a importância das campanhas educativas para provocar um impacto no comportamento dos motoristas. Sem dúvida. A importância da educação no trânsito como modificação do comportamento é o fundamental. A fiscalização existe, o rigor da lei também existe, mas a consciência é o mais importante. O condutor precisa ter consciência e a campanha educativa tem esse papel importante. Tivemos a participação de um espectador de São Paulo, o Jeremias Rezende. Ele quer saber. É obrigação do motorista parar para prestar socorro a alguém que sofreu um acidente, mesmo não sendo o causador? Não. Na legislação de trânsito, somente em situações onde o condutor participou de alguma forma, foi um dos causadores, sim, a legislação obriga que ele preste o socorro. Esse socorro pode ser feito pelo telefone, de alguma forma, fazer com que aquela vítima possa ter um pouco mais de possibilidade de sobreviver em casos mais graves, principalmente. Outra pergunta também foi feita, dessa vez um vídeo. É do Lili Correia, da Rádio Líder FM, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Nós temos duas legislações aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai. Como podemos fazer para melhorar o trânsito aqui na região de fronteira? Na verdade, a legislação na parte de cada fronteira no Brasil é a legislação do Código de Trânsito. Nós temos que obedecer as normas presentes no Código de Trânsito. Entre elas, garantir a fluidez e a segurança de todos os usuários, mesmo daqueles veículos que estão circulando no Brasil sem ser aqui da região. Então, a observância da legislação é o principal fator para que se evite acidentes e que a gente tenha, de uma maneira geral, um trânsito mais seguro. Bom, Glauber, nosso programa acabou. Agradeço a sua presença. Eu agradeço. O Departamento de Trânsito agradece a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas e fica sempre à disposição para qualquer outra necessidade de informações. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.